Milmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Se você me ama, não me faça sofrer Desmancha esse drama, eu não vivo sem você Oh, paixão! Forró bombado, original É forró bombado Fala pra mim O que está acontecendo Eu preciso saber O nosso amor está morrendo Diz a verdade Eu preciso saber Estou morrendo de saudade Não deixe o nosso amor morrer Se você me ama Não me faça sofrer Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Se você me ama Não me faça sofrer Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Milmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Forró bombado, original Fala pra mim Fala pra mim O que está acontecendo Eu preciso saber Eu preciso saber O nosso amor está morrendo Diz a verdade Diz a verdade Eu preciso saber Eu preciso saber Estou morrendo de saudade Não me faça sofrer Não deixe o nosso amor morrer Não deixe o nosso amor morrer Se você me ama Não me faça sofrer Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Milmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins É forró bombado Filmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins O potência do Tocantins Quem sabe um dia você vai querer Voltar pra mim Quem sabe um dia vai chorar Lembrando do nosso amor É, você vai sofrer É, você vai entender A dor que eu passei por você Chorei, sofri, me magoei Você zombou todo o amor que eu te dei Quando lembra vai doer demais Tudo que você deixou pra trás Vai me implorar Vai me implorar Vai me implorar Vai me se arrepender Vai mais ser tarde Pra voltar Pra você Vilmar Ferreira Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins O potência do Tocantins O potência do Tocantins Você zombou todo o amor que eu te dei Quando lembra Quando lembrar Vai doer demais Tudo que você deixou pra trás Vai me implorar Vai me implorar Quando se arrepender Vai mais ser tarde Pra voltar Pra você Quando lembrar Vai doer demais Tudo que você deixou pra trás Vai me implorar Vai me implorar Quando se arrepender Vai mais ser tarde Pra voltar Pra você Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins O potência do Tocantins Forró Bombado Original Forró Bombado Forró Bombado Original Filmar Ferreira, divulgações, com potência do Tocadinhos Por que você me deixou, sozinho na solidão? Por que você me deixou, com a dor do coração? Por que você me deixou, sozinho na solidão? Por que você me deixou, com a dor do coração? Por que brigaste comigo? Você merece esse castigo Foi você que provocou, essa situação Agora aguenta a solidão Oh oh, oh oh, volta meu amor Oh oh, oh oh oh, volta logo por favor Oh oh, oh oh, volta meu amor Oh oh, oh oh, volta logo por favor Por que você me deixou, sozinho na solidão? Por que você me deixou, com a dor do coração? Por que você me deixou, sozinho na solidão? Por que você me deixou, com a dor do coração? Por que você me deixou, com a dor do coração? Por que você me deixou, com a dor do coração? Volta logo por favor Oh oh, oh oh, volta meu amor Oh oh, oh oh, volta logo por favor Forró bombado, original Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Só quero amor com ela Milmar Ferreira Divulgações Opotência do Tocadinhos Olha o pesado, olha o pesado Dos moleque do forró bombado Tem uma mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Olha como sofre o meu pobre coração Tem uma mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ela me deixou na solidão Ai como sofre o meu pobre coração Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Só quero amor com ela Mulher bonita Mulher focosa Mulher bonita Mulher gostosa Mulher bonita 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 Ela me deixou na solidão, ai como sofre o meu pobre coração Tem uma mulher que eu amo, foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão, ai como sofre o meu pobre coração Eu amo ela, só penso nela Eu amo ela, só quero amor com ela Mulher bonita, mulher fogosa Mulher bonita, mulher gostosa Mulher bonita, mulher fogosa Mulher bonita, mulher gostosa Forró Bombardo Faz comigo não, paixão É forró Bombardo É show Mesmo que tudo você me amava, mas no final você nem me beijava Foi embora E depois era só ilusão Você deixou marcar no meu coração O amor que desceu entre nós E depois era só ilusão Você deixou marcar no meu coração O amor que desceu entre nós Não quero mais sofrer Não quero mais chorar Minha vida sem você sei que não dá Não quero mais sofrer Não quero mais chorar Minha vida sem você sei que não dá Isso é forró Bombardo Original Do estômago Do Brasil Filmar Ferreira De ruga jovens O que eu deixo entre nós Você me amava, mas no final você nem me beijava Foi embora E depois era só ilusão Você deixou marcar no meu coração O amor que desceu entre nós E depois era só ilusão Você deixou marcar no meu coração O amor que desceu entre nós Não quero mais sofrer Não quero mais chorar Minha vida sem você sei que não dá Não quero mais sofrer Não quero mais chorar Minha vida sem você sei que não dá Não dá Não dá Sei que não dá Minha vida sem você sei que não dá Não dá Sei que não dá Minha vida sem você sei que não dá Forró Bombado Original Original chegou Oh 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 Forró Bombado Original É show Olha o pintado Do forró Bombado É show É show O meu forró A galera aprovou É show É show O meu forró A galera aprovou É show É show É sem É sem Eu boto pra quebrar E não tem pra ninguém O meu forró A galera aprovou É show É show O meu forró Não é dez É sem Eu boto pra quebrar E não tem pra ninguém É Oh 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 Forró Bombado Original Chegou Oh 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 Forró Bombado Original É show Oh 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 Forró Bombado Original Chegou Oh 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 Porrô bombado, original é show Isso é porrô bombado, chão Vem galera, onde dança pode mexer O meu porrô é bombado, pode crer Vem galera, onde dança pode mexer O meu porrô é bombado e venha ver O meu porrô a galera aprovou É show, é show O meu porrô não é 10, é 100 Eu boto pra quebrar e não tem pra ninguém O meu porrô a galera aprovou É show, é show O meu porrô não é 10, é 100 Eu boto pra quebrar e não tem pra ninguém O meu porrô, porrô bombado, original chegou O meu porrô bombado, original é show O meu porrô bombado, original chegou Oh, 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 forró bombado, original é show Forró bombado, original Te amei, te amo, sempre vou te amar, vou Te esperei, não me cansei De te esperar, te esperar Baby, baby, baby Baby, meu bem, baby, meu bem Baby, sem você eu não sou ninguém Baby, baby Baby, meu bem Baby, meu bem Baby, sem você eu não sou ninguém Preciso de você, eu preciso, baby Preciso de você, eu preciso, baby Vem me amar Eu estou A te esperar Vem me amar Eu estou A te esperar Forró bombado É show Te amei Te amei Sempre vou te amar Vou te amar Te esperei Não me cansei De te esperar De te esperar Te esperar Baby, meu bem Baby, meu bem Baby, meu bem Baby, sem você eu não sou ninguém Preciso de você, eu preciso, baby Preciso de você, eu preciso, baby Vem me amar Vem me amar Eu estou A te esperar 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 Forró Bombado Original O Estouro do Brasil Se bora galera Vem comigo Não consigo entender O que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha moça Que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Ou do meu jeito, ou não tem jeito não Ou do meu jeito, ou não tem jeito não Não consigo entender, o que mudou assim Eu gostava de você, e você de mim Hoje já não é mais, aquela mesma A gatinha moça que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Ou do meu jeito, ou não tem jeito não Ou do meu jeito, ou não tem jeito não Ou do meu jeito, ou não tem jeito não Ou do meu jeito, ou não tem jeito não Forró Bombado Eu acordei pensando em você Seu sentimento nos chamou por você Chora que pense em mim, no seu coração Não me deixe aqui nessa solidão Foi tantas juras de amor Você foi e deixou meu coração Se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração Basta só você dizer que sim Me entregarei essa paixão Se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração Basta só você dizer que sim Me entregarei em suas mãos Porque te amo Não vivo sem você Eu acordei pensando em você Seu sentimento nos chamou por você Chora que pense em mim, no seu coração Não me deixe aqui nessa solidão Foi tantas juras de amor Você foi e deixou meu coração Se você quiser voltar pra mim Se você quiser voltar pra mim Está aberto o meu coração Basta só você dizer que sim Me entregarei em suas mãos Porque te amo Te amo Não vivo sem você Não vivo sem você Eu acordei em suas mãos Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri